Então, o que a gente assiste? Tem esse aqui, Megamente. Bora ver. O que foi? Você já viu? Não, não, não. Não é isso. É que assim... Não é Pixar, né? É um desenho animado, tudo igual. Calma aí, calma aí. A Pixar é a maior estúdio de animação de todos os tempos. Personagens, histórias, a parte técnica incomparável. Nunca que o Madrimworks vai chegar perto disso aí. A riqueza de detalhes, as cenas de ação. Pô, fala sério, quando a Madrimworks vai fazer um... Eu amo a Pixar, desde que eu me entendo por gente. Desde pequenininho. E pra mim eles são os melhores. Acho que não tem outro estúdio com nível criativo, com nível técnico dos caras. Pra mim, John Lester é gênio. Então, sai um filme da Pixar, eu tô lá assistindo. Você não entendeu? Viu, chapéu? Eu sou a senhora Marocas. Para com isso, pãs. E eu admito, eu tenho preconceito com animações de outros estúdios. Eu sempre vou com um pouco mais de resistência assistir os filmes deles. Porque falta aquele toque especial, aquela genialidade que todos os filmes da Pixar têm. Chomp! O pão do pai foi limpo. Oh, essa é a minha parte favorita. E seguindo a fórmula do estúdio de um filme por ano, dessa vez vem Valente, dirigido pelo Mark Andrews, um cara que era responsável pelos roteiros e pelo departamento de arte na Pixar, e tinha dirigido o curta One Man Band, que rolou antes do Ratatouille, e da Brenda Chapman, que a única coisa que ela tinha dirigido foi O Príncipe do Egito, aquela animação de 98. O que acontece foi que rolaram notícias de que o John Lester teve que intervir e meteu a mão ali para botar as coisas nos eixos, que parece que o filme não estava indo muito bem. O que é perceptível nas telas. O Valente é um filme que parece que não sabe para onde está indo, não fica muito claro qual é a história que ele quer contar, parece que as coisas vão se arrumando conforme o filme vai acontecendo, e ele não tem o direcionamento muito claro. Para quem não sabe, a história se passa na Escócia, e a Merida, essa ruivinha dos pôsteres, ela não quer casar. A mãe dela, desde pequena, educa ela a ter uma boa postura, a saber se comportar, a saber falar, para que ela arrume um bom partido. Só que ela não quer isso, ela quer ser livre, vagar pelo mundo, ser uma arqueira, isso não fica tão claro, mas enfim, ela não quer casar e os pais precisam que ela case para que una todos os territórios e assim o reino fique mais forte. Essa história de sua familiar? Pois é, para mim também. E com essa premissa super batida, o filme é muito grande, para a pouca história que ele quer contar. A primeira metade funciona muito bem, apresentando o cenário, apresentando os personagens, e isso é muito bacana, é totalmente Pixar. Só que da metade para o final, ele descamba totalmente. A Merida faz uma besteira e todas as coisas se desencadeiam a partir disso. Parece que não há uma jornada do herói, é uma jornada de aprendizado para a Merida. Ela faz uma besteira e todo o resto do filme é mostrado as reações, as consequências dessa besteira, e não fatos novos, desafios novos para a história, para coisas que vão agregar a evolução desse personagem. Simplesmente reações à ação que ela teve. Isso enfraquece muito a história, enfraquece muito o todo. O filme é recheado de humor muito pastelão, que é aquele humor que a DreamWorks faz muito, de pegar uma girafa e botar ela dançando, não sei o que. É um humor muito fácil, é um humor muito simples. Coisa que não é marca da Pixar. E Valente é recheado disso, principalmente nessa segunda metade. Ele é visualmente deslumbrante, é muito lindo. A parte técnica é de cair o queixo. Uma coisa que a gente sempre espera da Pixar. Tem umas cenas no começo que são uns planos super abertos da Escócia, que em alguns momentos parecem até filmagem real. Tão perfeito que é. Como dá para ver no pôster, a Merida tem aquele cabelo cachado, vermelho. E eu vi até uma entrevista do John Lester, que ele fala que aquilo ali faz parte da personalidade dela, que ela é uma rebelde, ela não pode ser domada. E é muito legal a movimentação do cabelo, ele mexe e balança. É uma coisa que é impressionante de você ver, assim. E casa muito bem. Tem horas que eu parava no cinema e falei Cara, isso aqui é feito por computador, cara. Incrível o nível de realidade da física atuando ali no cabelo dela. Não só no cabelo, mas nas roupas também. O caimendo das roupas, o balanço, como o vestido esvoaça na hora que ela passa. As texturas. É impressionante. Balanço é um filme que não se vendeu bem. Veio apagado, ninguém sabia do que ele se falava. É um filme que se perde no meio do caminho, ele não sabe para onde vai, como eu já falei. E ele tem uma coisa que não sabe se é muito infantil ou pouco infantil. Ele é muito infantil nessa coisa do humor pastelão, desse humor simples, que agrada quem é muito novinho e agrada também quem é muito mais velho. Sabe? A pessoa é lá o vovô. Em contrapartida, toda essa história da Merida de eu não quero casar, eu quero ser livre para seguir minha própria vida e seguir o meu destino. Eu acho que essa parte da trama requer que a criança seja um pouquinho mais velha para conseguir entender isso. A parte técnica é impecável, como eu já falei. Anos luz à frente de qualquer outra animação que a gente já viu esse ano. Mas o filme como um todo está muito atrás para os padrões Pixar. Valente é deslumbrante, é lindo, mas é chatinho e facilmente esquecível. Para mim, a nota 6 de 10, tomara que Valente faça muito dinheiro. Porque agora que eles fazem um filme original, que é a marca registrada deles, e ainda não faz grana, vai viver só de sequência, isso aí te deixa para DreamWorks, né?